Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que bem. Recentemente, postei aqui no canal um vídeo mostrando o funcionamento de 20 jogos de PSP aqui no Umbernic RG35XX com o sistema operacional Coric. Hoje eu vou mostrar como configurar os controles em jogos que necessitam do analógico. Vamos voltar aqui na interface, irei em Apps e Games, em Apps e em PPS e SPP. Primeira coisa que vamos configurar aqui dentro são os controles, vindo aqui em Settings, Controls, Control Mapping e já vai ter uma configuração pré-definida pelos desenvolvedores. Eu recomendo restaurar para os padrões e o padrão é confirmar no X. Vamos aqui selecionando para a direita e remapear os botões de ação. Olinha, X, quadrado e triângulo, tá? Conforme a selecionar a disposição aqui. O bola no A, no X, no B, quadrado, Y, triângulo, X. Vamos no Start, Select, L, R. No analógico não vamos mexer agora. Agora, Pause, ficará no botão Menu, tá? Aqui já temos as configurações padrão pré-definidas, mas ainda existem mapeamentos anteriores a serem excluídos. O que vamos fazer é, tá vendo? Aqui em Pause, tem o Select selecionado como Pause. Eu não quero o Select como Pause. Põe em cima dele, do mapeamento anterior e movimenta na seta para direito. Não vai aparecer aqui, mas tem um botão X. E aí você usa o botão para poder excluir. E deixa apenas o último mapeamento e a tecla de KBD, que é do keyboard. Vamos voltar aqui no L e R. Também excluir o mapeamento Pad. Pad 1. Deixar apenas o último mapeamento. Está vendo que no Start aqui só tem um? Eu vou deixar aqui. E o Keyboard. Deixo o Keyboard e deixo o Pad. Aqui, o triângulo tem o B1. Vamos excluir o quadrado do meio aqui. Vamos excluir o XB2. E o bola B3. Agora vai ficar exclusivo pelo X aqui para poder selecionar, que é o B. Aqui por enquanto não mexemos em nada. Isso aqui são as configurações padrão, tá? Vamos em Back. Back novamente. Entramos em Settings e vamos definir os gráficos aqui. O que é recomendável é não mexer em praticamente nada aqui. Depois a gente altera por jogo. V-Sync desligado. Frame Skip desligado. Tudo no padrão. Não mexe em nada. Vamos Back. E vamos sair. Se por acaso você fizer como eu e cagar nas configurações aí do PPS e SPP, você vai ter que desligar o aparelho e ir lá no computador. Mostrar para vocês como desfazer aí as configurações de controle aplicadas de forma equivocada. Então vamos lá. Com o cartão de memória no computador, nós vamos até a pasta System, configs, vamos em PPSSPP, PSP System e aqui esse INI vamos apagar. Vamos iniciar um jogo que requer o controle analógico. Eu vou usar como exemplo o Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Impact. Notamos aqui que nesse caso, o jogo é controlado pelo analógico. Vamos no menu e criar uma configuração por jogo. Entramos aqui em Game Settings. Vamos em Controls, Control Mapping. Agora que começa. Os mapeamentos, vocês tem que ficar bem ligados, senão depois você não consegue controlar nada no menu. Deixe sempre as opções de teclado, de keyboard, up, down, left, em tudo. Elas mantêm a navegabilidade aqui no menu. Vou apagar aqui, pad 1. Você vê que continua funcionando para cima. Vou apagar. Down, left, right. Certo? E vou mapear o D-pad para a esquerda, para controlar a câmera e o da direita, no L2 e R2. Ainda continuamos com tudo funcionando. Nunca apague as opções de teclado. Beleza? No analógico para cima, vamos mapear aqui no D-pad. Para baixo, esquerda e direita. Não precisa apagar a opção do Axis aqui, que é um analógico, como não tem, não será apertado. Vamos conferir aqui, o Left e o Right estão nos gatilhos. E vamos voltar aqui. Já temos o nosso jogo plenamente jogável. Esse mapeamento você pode usar para diversos jogos. Desse mesmo método aqui. Harvest Moon usa a câmera também. Harvest Moon Hero of Leaf Valley. Você consegue usar esse mesmo mapeamento. Mapeamento. Fica aqui, salva a configuração por jogo. Vou mostrar para vocês também, como nós fazemos para esticar a tela, para tirar as barras. Aperte a tecla de menu, vem Display Layout Effects. Mova para baixo. Move Resize. E suba até Stretch. Você vê que aqui na tela já mostra que foi esticada a tela. Beleza. Vamos retornar e continuar. Você vê que o jogo está bem fluido. Mesmo com o Frame Skip desativado. Habilitar aqui os contadores. Em Graphics. Show Speed. Show Counter. A recomendação, a partir da versão 1.0, lançada nessa semana ainda, utilize aqui o PPSS PP Standalone. Está com uma performance bem bacana. O vídeo de hoje foi esse. Conta aí nos comentários. Você quer uma parte 2 daquele vídeo onde eu fiz o teste de 20 jogos? Querem mais recomendações? Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Inscreva-se, deixe seu like. Valeu e até!